Olá, Bruno. Aqui é o Paulo. Estou começando a fazer a sua validação do exercício número 1. Aqui a gente tem um checklist que a gente utiliza conforme os requisitos repassados da unidade 1 no nosso livro. E vou fazer uma verificação aqui para utilizar como base para a sua validação. Se solicitar ou não, conforme as solicitações. Então, o nosso primeiro requisito seria se o relatório de PDF contendo as comprovações do Telegram, Dropbox e os outros. Acesso ao grupo, a pasta do grupo Dropbox. Eles estão conforme o solicitado no caderno. Então, abrindo aqui a pasta da turma. 02. Eu não encontro aqui seu PDF, mas eu lembro que você tinha mostrado. Então, vou colocar aqui como um alerta no nosso checklist, porque eu não encontrei aqui dentro. Novamente, esse aqui seria seu contrato. Não o arquivo com a distribuição, a afirmação de instalação. Mas eu vou colocar aqui não como uma restrição, mas como um alerta que o arquivo não ficou salvo dentro da pasta da turma. Beleza? Então, o nosso segundo requisito seria se há dentro da pasta da turma localizada do Dropbox o arquivo SPRJ para ser validado. Ou seja, você criou o seu projeto. Na unidade 1, você dá início a esse projeto. E bom, abrindo aqui pelo próprio Spider, eu mapeei a pasta da turma. Eu já consigo localizar aqui o 4724002, que é o seu número de matrícula. Contém um projeto chamado meu prévio de 2022. Certo? Então, esse requisito também foi atendido. Ok. Então, voltando aqui, abrindo o seu projeto, como visto, eu já mapeei aqui a pasta da turma. Número 2, diferente de só a primeira versão. Seu projeto, você chegou a criar um arquivo, mas você, pelo visto, não configurou nada. Não consigo ver nenhuma informação aqui, além da primeira fase, com o nome do projeto. Então, vamos lá, para a validação. Está dentro da pasta da turma localizada na Dropbox, beleza? Existe o arquivo. O arquivo segue a regra de nomenclatura? Sim, também segue a regra de nomenclatura. A data de início do projeto está, conforme o seu destaque, 1 do quadro de 2022. A gente alerta isso porque, se você alterar essa data, todo o nosso manual, todas as instruções que você for seguir futuramente, vai ficar meio complicado de entender. E aí, se você alterar essa data, atualizar ela para 2024. Então, como esse livro já tem algum tempo de mercado, a gente manteve essa data justamente para que a informação fique dentro dos quadrões. Sem ter sempre, ter que ir alterando a data e ficar confusa a leitura. Então, aqui seria 1 do quadro de 2022, abrindo o projeto. Propriedade. O seu início do projeto está como 17 do quadro de 2024. Ou seja, o início aqui não foi configurado corretamente, beleza? A ideia é que seria que fosse naquela data de 1 do quadro de 2022. Inclusive, eu posso abrir aqui no caderno para mostrar onde está especificado isso. Aqui, na página 28, você consegue encontrar, nessa primeira parte, onde você tem que cadastrar os dados do projeto definindo a data para início de 1 do quadro de 2022, beleza? Você comentou comigo que ficou meio confuso a leitura do caderno. Eu penso que, se ficou confuso, você pode entrar em contato ou perguntar lá no grupo ou de outros colegas que a gente vai tentar responder e tirar suas dúvidas, tá bom? Mas, assim, a ideia é até bem direta, principalmente nesses primeiros capítulos, onde vai ser só o cadastro da informação do seu projeto, beleza? Então, indo aqui para o requisito, que seria se a nomenclatura do caderno está correta e a data de início, ela não está. Conforme descreta. Então, ajustar a data. Nosso quinto requisito da unidade 1 seria se existir o layout nomeado modo 01, que seria com a EAP por local de obra. Bom, como eu já vi aqui no seu arquivo, pelo menos nesse aqui, você não chegou a criar a EAP. Não tem nada, nenhuma atividade seria, acabei de inserir aqui algumas para fazer o teste, mas você não chegou a inserir e não cadastrou nada. Então, ficou apenas a fase com o nome do projeto, beleza? Então, é, infelizmente, isso aí que se o número 1 não tem conteúdo, no caso aqui, seria o primeiro modo. Se ele existe uma estrutura com identificação de EAP por risco responsável, também não tem. A gente consegue adiantar isso. E vou aproveitar e vou mostrar dentro do caderno aqui. Nosso primeiro modo está aqui informado na página 29. Seria o modo 01, EAP por local de obra, que você vai configurar os campos código, conteúdo, código WS, o nome, anotação, pasta de arquivo do documento responsável e risco. Bom, algum desses campos aqui, eles vão ser criados pelo usuário e eu não sei se você já, você acompanhou dentro de algum vídeo, para criar, adicionar um campo que já existe, basta você clicar com o botão direito, mostrar colunas e aqui você consegue ir pesquisando, conforme você precise. No caso, o código da WBS é um dos que a gente vai precisar. E outra coisa, você vai procurar aqui, os campos que são necessários para aquele modo, o modo 01, mas para criar um novo campo, basta clicar com o botão direito e ir em novo campo, se você estiver utilizando a versão em português. Clicando sobre essa, você vai ter um campo de usuário, clicando com o botão esquerdo duas vezes, você abre as opções para configurar ele. Então aqui você consegue preencher o nome, que seria o risco, e você pode adicionar um código. Então a ideia seria aqui, código, user, riscos. Bom, fica a seu critério aí, o código que você vai definir se você for criar. E aqui ele seria um campo do tipo numérico, texto, até dado. Você pode configurar e aplicar, ok? Então pronto, agora o nome do nosso campo riscos, que é criado pelo usuário, ele tem esse código de referência e esse nome, beleza? E agora, depois de criado, se você deletar ele sem querer, quiser adicionar em outro modo, vai você clicar com o botão direito e ir em mostrar colunas. E agora aqui na opção de user, definido pelo usuário, você vai encontrar o seu código do usuário aqui. E é só adicionar ele, beleza? Próximo tópico. O próximo tópico seria a TAP Hítico Responsável. Dentro do caderno a gente consegue localizar ela. Provavelmente vai ser dentro desse vídeo, você vai encontrar como criar essa EAP, tá bom? Mas ela é bem simples, seria apenas um novo agrupamento dentro das atividades que você vai encontrar. Se tiver alguma dúvida, pode mandar lá no grupo que a gente responde. Seguindo os requisitos, teria aqui então o layout 005, que seria a configuração por risco e responsável. Então assim como você criou o modo 001, que seria a EAP por local de obra, aqui a ideia seria criar, conforme a EAP que já existe, que você cadastrou, uma nova visualização que seria pelo risco e pelo responsável. Dentro do caderno você vai poder localizar aqui, aqui é um quadro com os campos definidos do novo modo. Esse aqui ainda, na verdade, do modo 01, né? Mais abaixo, como criar os usuários, que aqui a gente chama de responsáveis, que em inglês seriam os users, e o acesso deles, como você limita o acesso de cada um, e como você vai definir isso. Então você pode, por exemplo, criar diferentes tipos de usuários que vão acessar o seu projeto. Eles vão poder só visualizar, ou editar, ou editar algum tipo de informação específica, ou visualizar algum tipo de informação específica. Então a ideia desse exercício aqui é justamente você aprender a limitar o acesso ao seu arquivo. Principalmente se você compartilhar com um cliente, ou com o seu gerente, ou com alguém, uma hierarquia mais abaixo, que não tenha tanta experiência com o próprio Spyder, mas que consiga abrir e visualizar o projeto. Entendeu? Então aqui seria interessante justamente para você limitar. E um campo muito interessante que é justamente também você criar o usuário. Você pode definir o nome da pessoa e até adicionar uma senha para ela de acesso. Então aqui esse exercício é interessante justamente por isso. Beleza? Aqui a gente tem uma senha que você deve criar, que é para o diretor, que vai ser o que a gente vai utilizar, porque o diretor vai ter acesso a total. Então, por enquanto, você vai adicionar os outros clientes, claro, para existir, existar, mas o diretor vai ser o nosso usuário padrão aqui, porque você vai poder continuar tendo acesso a todo o seu arquivo. E quando eu for fazer a atualização, eu vou entrar através do diretor também para ter esse acesso. Mas então aqui Após o modo 0,0,0,0 Seria com a nova A nova estrutura De layout dentro desse vídeo Você teria a criação Dos usuários E eu vou tomar agora Para o nosso próximo requisito A criação também não foi realizada Existem usuários Caixados, vou verificar aqui Pode ser que você tenha criado Achou alguma parte Mais difícil Seria grupo em inglês Não tem nenhum adicionado Então essa parte do nosso requisito Também ficou Em falta E por último Se existem os perfis extras cadastrados Os perfis extras seriam justamente O tipo de acesso Que a pessoa vai ter Então dentro do Spire Você vai em View, Grupo Work Aqui você cria os usuários Mas você também acessa os direitos de acesso Aqui você consegue criar Um tipo de acesso Por exemplo Você pode criar um acesso para o administrador Que é o que já vem por padrão Um para o cliente Onde ele só vai visualizar As suas informações do seu projeto Sem poder alterar nada Você pode criar uma outra aqui Para o seu analista Onde ele vai conseguir preencher Ou editar algum tipo de informação Mas não toda E por assim por diante Conforme houver a necessidade Você vai configurando O tipo de acesso Onde você depois pode Distribuir conforme os usuários Que você for criando Beleza? Então por último Foi esse requisito Que também não foi atendido Então a ideia aqui Não sei se você comentou Que ficou confuso Espero que Com o vídeo Pelo menos ter ficado Um pouco mais claro Que a ideia é seguir O caderno É que ele contém instruções Sobre o que você tem que fazer Cadastro dos dados do projeto E é interessante sempre Conforme você for lançando O texto já ir assistindo os vídeos Porque um complementa o outro Entendeu? Então por exemplo Quando ele fala aqui Sobre a casinha Ele mostra no vídeo Que tem um anexo aqui Inclusive No final do capítulo Com o bloquinho Do empreendimento Cada tipo de bloco Aqui embaixo Você vai ver as informações Que você tem que cadastrar O tipo de bloco A quantidade O volume do bloco Em metro cúbico O valor do bloco Em dólar Isso é muito interessante Que os pais dele Conseguem trabalhar Com diferentes tipos de moedas Monetárias Então não só real Mas dólar também Ou euro Moeda japonesa Não sei O que você quiser explorar Mas a ideia do caderno aqui É trabalhar real e dólar Fazer esse jogo Por serem talvez As principais moedas Que a gente vai trabalhar Graus de risco De montagem Duração de transporte Porque aqui A gente vai considerar também Para o exercício Atividade de logística Duração de montagem Aqui é interessante Porque a gente já consegue Também ver uma outra função Que é estabelecimento De lag Entre as atividades Você planejar Um adiantamento Ou uma espécie de Um gap Que você vai ter Entre uma atividade e outra Fora a própria duração Dela E aqui a duração Então a gente vai ter Diferentes tipos de bloco E também aqui por último Uma atividade chamada De jardinagem Que ela vai ser dada Em área Porque ela vai ser um Um tipo de atividade Diferente Vai ser voltada Para a produtividade E também vai fazer parte Da nossa dinâmica Que disse Se você Entender também Como que no Spide Funciona Não só atividade De duração Mas Ramoque E por produtividade Também Entendeu? Então é isso Se ficou Mais alguma dúvida Pode entrar em contato Aqui no final Como você pode ver Tem a criação Do modo 005 E ele sempre dá Em detalhe Os campos Que devem aparecer Então no caso Da ABS O nome Anotações Pasta de arquivos Documentos E o responsável Lembrando também Que Você Nos modos Em que ele define Como é o 05 Eles devem Necessariamente Conter estes campos Se você achar Que é interessante Algum outro Campo que apareça Não tem problema Mas o exercício Prevê Que você vai Pelo menos Ter esse Estilo de campos Ok? E novamente Reforçando Tenta sempre Acompanhar o texto Junto com os vídeos Se causar alguma Confusão Dentro do exercício A explicação Sempre Compõe uma ou outra Mas se Durante o exercício Tiver alguma dúvida Pode Priorizar sempre A informação Do nosso livro Beleza? Então é isso Valeu Então Bruno Ao fim da Validação aqui Eu fui dar uma Vasculhada Para o seu projeto Para entender O que tinha acontecido E por que ele está Em branco E aqui dentro Do Spide A gente tem uma função Chamada Lockbook Onde a gente consegue Ver todos os registros Das edições Dentro do nosso projeto E quando eu abri aqui Eu me assustei Porque esse aqui Seria o meu computador Que foram as alterações Eu não salvei Mas serão as alterações Que eu fiz durante a validação Como criar um campo Chamado risco Inserir uma nova atividade Depois esconder o campo Visualizar aqui O novo tipo de acesso Foram algumas coisas Que eu fiz aqui Durante a validação O vídeo Prova isso E O seu computador aqui Que eu consigo localizar Teve só no dia 17 Das 21h49 A 22h55 Você basicamente Criou uma nova atividade Você alterou o código Da estrutura Ok Mudou o nome da atividade E deletou a atividade E foi isso Você fez só isso Durante o dia 17 Durante esses 6 minutos Entendeu? Então isso é preocupante Porque a atividade 1 Ela é super simples Desculpa Super simples não Mas ela é bem tranquila Certo? Comparado a algumas Outras atividades O trabalho manual dela É basicamente De fazer o registro Dentro do Spyder Dos campos Dos blocos Então O fato de você ter ficado Pouquíssimo tempo E não ter entregue Atividade Como a gente Chega nos requisitos É preocupante Até porque A gente já está Agora O dia 6 Seria a entrega Da segunda unidade E você nem Começou a primeira Você só fez O registro Do seu arquivo Então Assim Eu peço Que você tenha Mais atenção Se você comentou De novo Não de novo Mas você comentou Que tinha ficado Confuso Alguma parte do caderno Do exercício Não sabia muito bem Pode perguntar A gente está aqui Para ajudar E não Deixa de fazer Está acumulando Já está indo Para a segunda unidade E a terceira É a atividade Mais Com mais trabalho Graçal Você vai ter mais trabalho De edição Dentro do Spyder Então assim Ela vai demandar Um tempinho Um trabalho Um pouquinho maior Mas nada Muito complexo Beleza Peço um pouquinho Mais de atenção E qualquer dúvida É de contato com a gente Beleza É isso